A escolha da profissão não é uma tarefa fácil, principalmente quando se tem entre 16 a 18 anos, mas uma ferramenta criada aqui em Goiânia utiliza inteligência artificial que pode ajudar os jovens a tomar decisões corretas na vida profissional. O serviço de orientação profissional funciona a partir de características socioemocionais. Isso é feito por meio do Watson, uma ferramenta cognitiva que analisa as respostas de um questionário com 92 perguntas. Através desse questionário, o Watson faz toda a leitura e apresenta algumas profissões que esse jovem se encaixaria melhor dentro da indústria. Então a ferramenta vem para auxiliar o jovem na escolha da sua profissão. A plataforma é gratuita e foi apresentada nesta manhã para estudantes. A ferramenta já está disponível no site Mundo Senai, e também no celular. Além de ajudar na escolha da profissão, ainda é possível consultar vagas de emprego, estágios e cursos na área da indústria. Tem oportunidade tanto de emprego quanto de cursos para qualificar esses jovens e eles entrarem mais rápido no mercado. O Cristiano está fazendo um curso técnico e logo que ficou sabendo da plataforma, baixou o aplicativo no celular. É uma ferramenta muito boa, ela ajuda quem está estudando, ou mesmo quem já está inserido no mercado profissional, a ver se sua escolha profissional atualmente se encaixa com o seu perfil, você encontra novas vagas. Acho que essa ferramenta vai ajudar bastante eu me inserir no mercado profissional.